Ei meus amores, tudo bem com vocês? Começando mais um vlog aqui neste canal. Gente, fazia tempo que não tinha vlog nesse canal, né? Mas voltamos com tudo. Tô voltando logo pro canal, fiquei uma semana e pouco fora aí, gente. Mas de vez em quando a gente precisa tirar o pé do acelerador, né? Passar pelos momentos que a gente tem que passar, né? E é isso, é a vida. A vida é isso aí, gente. Quem fala pra vocês que a vida é perfeita, vem aqui nesse menino no YouTube só mostrar a vida perfeita. É tudo mentira. Todo mundo tem problema, todo mundo tem vida cagada. E comigo não seria diferente, né? Podia ser. Podia. Mas não é não, tá bom? Então é isso, gente. Ó, temos viagem. Hoje é dia 16 de agosto. Eu e o Marcos comemoramos 11 anos juntos. E vamos fazer a nossa primeira... Primeira não, né? Segunda, porque a gente já foi pra Marabá. Vamos fazer nossa primeira viagem pra... Em Menino Belém, assim, só nós dois, né? Pra passear. Vamos pra Salinas, tá? É uma praia aqui de Belém. Uma praia na ponta do mar. E vamos ficar no Salinas Park Resort. Então eu vou mostrar tudo pra vocês. Nossa primeira viagem é assim, junto, de casalzinho. Bem bonitinho, hein? Então se vocês querem acompanhar, faz o quê? Vem comigo. Primeira parte, né? Da viagem. Tô saindo pra fazer o buço. Não dá pra ver, né, gente? Mas tá muito cagado. E a minha sobrancelha. E depois eu volto pra almoçar. E aí o Marcos chega do trabalho e a gente já vai viajar. Então a primeira parada vai ser pra fazer meu buço e minha sobrancelha. Porque tá cagado o negócio aqui, gente. Não tá fácil, não. Então bora lá comigo. Já cheguei aqui na Depil. Já tô fazendo minha sobrancelha, ó, gente. Essa parte que eu mais gosto, porque deve ter esse sobrancelhão que ninguém merece. Agora eu vou pra parte que eu não gosto muito, que é fazer o buço. Faço porque é obrigatório. Porque fica muito feio se eu não fizer. Mas eu não queria fazer nada. Mas aqui essa parte da sobrancelha eu amo, ó. Daqui a pouco a gente tira, porque o sobrancelha é um mara. Chegamos em Salinas! No Salinas Park Resort, gente. Depois de três horas e meia de viagem, mais ou menos. Eu já tô toda cagada, né? Já fiz um coca no cabelo. Já me despenteei inteirinha. Mas eu vou fazer um tour pelo quarto pra vocês, tá? Pra vocês conhecerem o nosso quarto. Amanhã eu mostro o melhor pra vocês. Porque já tá à noite, né? Então o que que acontece, né? Não dá pra ver quase nada direito. Mas amanhã eu mostro com mais detalhes. Nossa vista é muito maravilhosa. Vocês estão entendendo. Vem, vem. Chegamos, gente, no nosso quarto. Bora lá conhecer o quartinho. Ó. Conheceu o nosso quarto aqui no Salinas Park Resort. Olha só. Tem uma salinha. Já tem nossa bagunça aqui, né? Pra variar. Olha, gente, que legal aqui. Por quê? Já tem uma cozinha. Tem tudo que precisa pra cozinhar, ó. Tá vendo? Tem fogãozinho. Micro-ondas, ó. Geladeira. Tem tudo. É tipo uma parte mesmo, ó. Aí tem o sofá. Uma salinha aqui, ó. Bem grande. Aqui, ó. Tem tipo um lavabo, né? Na verdade, é a parte de... De pia separada do banheiro. Aqui tem só a parte do chuveiro. Olha só, gente. Bem grande, ó. Bem grande o banheirinho. E também aqui essa parte, ó. Já tem toalhinha, tudo bonitinho. Enorme, gente. É tipo um quarto de hotel. Tipo, não parece um quarto de hotel, né? Parece um quarto de casa mesmo. Nosso quarto. Gente, olha só como é grande. Eu queria muito mostrar a vista pra vocês. Mas vou deixar pra mostrar amanhã, porque ela é linda. E olha aqui, gente. Descobri aqui agora uma varanda. Olha só. Olha essa varanda. Ó. Dá pra fazer churrasco aqui. Eles têm kit churrasco, empresta pra gente. O Marcos tá querendo fazer um churrasquinho já. Olha que lindo, gente. Não acredito que nós vamos ficar só no finalzinho de semana. Olha o tamanho disso. Tá. Vou mostrar a nossa vista, vai. Será que dá pra vocês verem um pouquinho? Olha isso. Não dá pra ver muito, né? Amanhã cedo eu venho mostrar. E ali na frente, assim, ó. Aqui tem o mar. Mas lá na frente. Sábado, meus amores. Estamos saindo pra almoçar. Saindo do quarto agora. Eu e o Marcos, a gente ama um quarto bom, né? A gente tava dormindo. Agora a gente vai sair pra almoçar. Tem feijoada hoje aqui no hotel. E a gente vai almoçar aqui mesmo. Vou mostrar tudo pra vocês. Vocês viram? Que lindo que é. Aqui, ó. Mostrei o mar aí pra vocês. A nossa varanda. Essa vista que eu acabei de postar aí é da nossa varanda, gente. Fala sério, se não é lindo. Hora do almoço, gente. Simplesmente. Feijoada. Vou mostrar pra vocês. Um pouquinho. Meu Deus. Tem muita comida. É a vontade. R$49,90 por pessoa, tá? E aí você come feijoada, sobremesa. Tudo em curso. Vou ficar vontade, gente. Tá cheio de dinheiro no preço. Bom preço, né, amor? Muito bom preço. O Marcos já tá comendo. Agora eu vou lá. Fazer meu prato. Acabamos de sair do hotel e vamos conhecer a praia. Gente. E tudo bom? Saímos do hotel. Gente, que é o hotel delicioso. É muito gostoso. Aquela vista maravilhosa. Esse sol. Nossa, não dá vontade nem de ir embora nunca. Falei pro pessoal do resort que eu não quero ir embora. Né? Posso morar aqui. Salinas Park Resort. A gente pode estar morando aqui. Tudo bom? E aí vamos lá na praia conhecer a praia e vou mostrar pra vocês um pouquinho da praia de Salinas. Eu não conheço ainda, gente. Mas vamos conhecer juntos. Chegamos na praia, gente. Praia do Atalaia. Estamos dentro do carro no meio da praia. É isso mesmo. Aqui, gente, o negócio muito diferente é que os carros andam na areia. Tá? Tudo bom? É a primeira vez que eu vou numa praia que os carros entram na areia. Eu nunca tinha visto. Tem ônibus de excursão, tem van, tem micro-ônibus. Tudo no meio da praia. Eu nunca tinha visto a primeira vez. Vou mostrar pra vocês. Ó como que é, gente. Tá vendo? Os carros transitam normalmente na praia. Tá? O mar tá lá, ó. Bem lá no fundinho. Mas os carros ficam aqui, ó. Ficam os carros junto com as mesas e tudo, ó. Todo mundo transitando. Normal. Tipo, é super normal aqui, ó. Eu nunca tinha visto isso. Primeira vez, ó. Eu já tinha visto em foto, mas pessoalmente eu não tinha visto ainda. Então é assim, ó. Fica todo mundo transitando com os carros aqui na praia. E o mar tá bem lá no fundo, ó. Fica bem longe o mar, né? Mas a maré, quando ela tá alta, ela fica até aqui em cima. Pronto, gente. Estacionamos os carros lá atrás. Não muito. Mas, ó. Tem carro aqui, ó. Do lado. Praticamente dentro do mar. Vocês não estão entendendo. O pessoal para muito pertinho. Ó, tá tudo cheio de carro ali atrás. Aí a gente parou o carro e veio andando. Saímos da praia, viemos agora tomar banho da piscina, né, meu amor? O Marcos não quis entrar na água lá na praia. Eu tava mal animada pra entrar. Ele não quis. Ele fazia uma manhã cedo. Então agora a gente vai na Hidro. Aqui tem uma Hidro. E aí a gente vai curtir um pouquinho de piscina, né, gente? Nem sei se essa piscina é funda, mas acho que dá pé pra mim, ó. Tem várias piscinas. Aqui tem uma. Ali tem a parte das crianças, só ali atrás. E aqui tem uma piscina aqui de adulto com Hidro. E tem mais duas piscinas pra lá, né, amor? Isso. Nossa, tem muita piscina. Sábado à noite. Olha o meu lookinho de hoje. Colocou um vestido longo. Faz muito tempo que eu não uso esse vestido. Ele tá super largo, gente. Olha aqui. Faz muito tempo que eu não uso. Agora a gente vai jantar. Aqui no hotel mesmo, né, vida? Isso. Vamos jantar aqui no hotel mesmo. Não sabemos o que ainda. Vou mostrar pra vocês. A gente chegou da piscina. Deitamos. Ficamos aqui de preguiça até agora, gente. Vocês estão entendendo. Mas agora a gente vai descer pra jantar. Pronto, gente. Viemos aqui hoje. Hoje o jantar é à la carte. Não tem bife à vontade. Meu sonho de princesa era que tivesse bife à vontade. Porque é um... Você não acha como é porque eu gosto, entendeu? Mas tudo bem. Provavelmente eles vão trazer o cardápio e a gente escolhe o que está comendo. Olha, gente. Chegou a nossa moqueca, ó. Moqueca de camarão com... Com peixe. E aí vem arroz e pirão aqui pra mim. Arroz e pirão ali pro Galende. Ai, gente. Olha isso. Delícia. Domingo, meus amores. Último dia. Chateada. Quero ir embora não. Quero ficar aqui. De frente para o mar. Que delícia. Que delícia. Vou tentar tomar um café até da manhã hoje. Acho que vai dar tempo. Vou filmar lá pra vocês o café da manhã. E a viagem no paraíso está acabando. Os amores estão aqui no plantão de vendas. Porque eles vão abrir um outro empreendimento. Então, quem quiser comprar um empreendimento novo, tem aqui um plantão de vendas. E tem uma planta de como será o novo empreendimento. Que vai ser diferente desse aqui que a gente está hoje. Que vocês estão acompanhando comigo, tá? Vai ter algumas opções diferentes de lazer, quadro de tênis, por exemplo, tá? E vou deixar os contatos aí no box de informações do vídeo. Porque aí, se vocês tiverem interesse, vocês podem entrar em contato pelos telefones aí. Fichou? Consegui vir no café da manhã, gente. Primeiro dia no café. Porque eu não estou indo embora, né? Mas é isso. Vamos tomar um cafezinho. O marco já está descendo. Vou mostrar um pouquinho do café pra vocês. Nossa, a viagem acabou. Né, morzão? Já era. Vai ser uma delícia, né? Gente, foi muito gostoso. Aqui é bem bonito. Eu me surpreendi muito com salinas. Eu fiquei meio encanada, não vou mentir. Porque eu estava acostumada com outro tipo de praia. Mas assim, gente, é tipo São Paulo a praia daqui. A diferença é que a água é quente. E eu prefiro a água quente, né? Não é mesmo? Mas bem bonito. O resort que a gente ficou é bem maravilhoso. Salinas, bem gostoso. A gente já quer voltar. A próxima vez a gente quer fazer um churrasco na varanda. Menina, tudo bom? Porque tem um espaço enorme. Tem a cozinha completa. Todos os itens de cozinha, belezinha. Pra quem gosta de conforto, pra criançada, gente. É muito gostoso. Porque você sai da praia, vem pra cá. Tem piscina, tem área kits. Tem atividade o dia todo no resort. Então é bem gostoso. Tem restaurante aqui dentro. Você não precisa sair pra fazer nada. Inclusive, a gente não saiu do resort. A gente ficou lá dentro o tempo todo. E a gente só saiu mesmo pra ir na praia. Pra ir conhecer a praia. Pra ver um pouquinho da praia. Porque precisa, né, gente? Olha aqui o resort. Tem tudo lá dentro. Então a gente ficou mais tempo lá dentro mesmo. E agora partiu o casinho. Já cheguei em casa, meus amores. Já almoçamos. Fiz um almoçinho pra gente. Falei que eu tô fitness, né? Não mostrei. Mas hoje a gente comeu feijão. E comemos um tomate recheado com carne moída que eu fiz. E eu vou mostrando pra vocês aí durante a semana os meus almocinhos. Eu fiz várias marmitas. Também não gravei eu fazendo as marmitas, mas fiz várias marmitas. Mas é isso. Já estamos em casa. Vamos curtir o nosso restinho de domingo. Espero que vocês tenham gostado de acompanhar essa viagem aí pra Salinas. Se você gostou desse vídeo, clica no gostei aí pra mim. Se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve. Porque eu quero ver você mais vezes por aqui, tá bom? Obrigada pela companhia, meus amores. Beijo grande. E até o próximo vídeo. Tchau.